Seja bem-vindo à terra da minha gente Onde os meus são mortos e confundidos por a gente Na busca por delinquentes, totes de inocentes Crianças na linha de frente Onde a chapa fica quente É tanta sujeira que já não sabe detergente Diferente do que a mídia de respeito Normalmente os que morrem são suspeitos Só pra ser preto Agora entendi porque eu tô me olhando assim Já me di de cima e abaixo Só não disse o que quer de mim Será que o meu cabelo me arromba o meu jeito? Que faz sempre eu parecer ser suspeito Pra que todo esse suspense, cara? Pense duas vezes Antes de dar na minha cara ou encostar na parede Não tenho Mercedes-Benz Seja, vive a Mercedes-Benz Estou caçando dinheiro Já adianto que eu tô sem Ah, e sem identidade Sem comparsa, deixei o meu dentro de casa Sem fragrante, há uns instantes Tudo já virou fumaça Então não vem de graça Assim do nada, meu primir de graça A culpa não é minha se minha raça te ameaça Se sentiu ameaçado? Tá com medo? A culpa é tua Que ainda não se acostumou a ver preto andar na rua E se for a luz da lua? Aí que nós tá fudido mesmo Só Deus sabe o que eles fazem Quando não tem ninguém vendo Mas desde cedo eu desvendei o segredo Segredo da vida É fumaça ativa A fumaça ativa O meu coração E o que me motiva É viver sem saída Lá transforma em fumaça Toda a minha solidão O mal me consome Plantão chamou meu nome Só quem já passou fome Que sabe o que é No jogo da caça Só vira ameaça Quem sempre foi blindado Com a tua fé O impossível creio Em vão nós não veio Entre os tiroteiros Nós sobreviveu Colhete de fala A prova de bala A púbena é minha A púbena é minha O que faz